E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Crafts Brasil, esse aqui é o Anacura e sejam bem-vindos a mais um episódio de Nostalgia Hoje eu tenho uma surpresa pra vocês galera, é uma coisadinha de headstone que eu tava fazendo enquanto eu não gravava Hoje eu quero fazer coisa de headstone que eu tô bem animado pra isso, então eu já preparei alguns materiais aqui pra gente começar E hoje eu quero fazer o nosso sorting system, lembra que eu prometi pra vocês? Então, é isso que eu quero fazer, vocês tão vendo uma linha bem ali? Então, não importa, então eu preparei uma surpresinha, vocês já podem ver algumas modificações básicas aqui nessa sala Lembra que ela é um pouco diferente, ela era o maior lá pra fundo e já tinha um baú também com um robo embaixo Mas aí eu tirei tudo isso e fiz uma surpresinha pra vocês, então olha aqui, tem uma alavanca E aí barulho de pistões suspeitos e então aqui a gente tem uma escada que desce E eu fiz isso, não demorou tanto não, não demorou uns 20 minutos mais ou menos Aqui embaixo da nossa área ali a gente tem um monte de headstone tudo bagunçado aqui Mas nada mais, nada menos do que um ABBA gate bem aqui De dois lados, então sobe aqui e sobe aqui ao mesmo tempo E aí então o sinal B ele vem pra cá pra subir aqueles três pistões que estão aqui E faz a mesma coisa do outro lado e aqui no meio ele vai a esses dois pistões que sobem pra disfarçar um pouquinho as coisas Então subindo aqui novamente pra gente poder sair desse lugar horrivelmente horrível de headstone É só apertar a alavanca, vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona Então aperta a alavanca que sobe aqui dois blocos do lado, aqui mais dois blocos do lado e aqui as gloições do lado E quando a gente aperta aquelas lá mudam pro lado e esse aqui sobe Então tá vendo que a gente tem as pistões de baixo Se vocês lembram né Então aqui a gente tem os blocos completos aqui embaixo que descem quando as escadas vão subir Então as escadas sobem Então bem simples aí, se vocês quiserem saber como é que isso funciona Simplesmente baixem o mundo que vai tá na descrição Uma coisa que muitos de vocês pediram Muitos, 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 muito, muito mesmo E então eu simplesmente vou deixar o link aí do download desse mundo aqui do Nostalgia na descrição Pra vocês baixarem e explorarem o tanto que vocês tiverem a fim É, é isso então O runner, o PC dele foi consertado Então ele vai começar a gravar vídeos logo logo Então vocês podem esperar isso E o Piero Maninho que vai continuar postando vídeos do jeito que ele tá postando Então, sem mais comentários, vamos logo ao que interessa Que é a Redstone Hoje eu quero fazer um sorting system Então a gente vai fazer aqui embaixo, por isso que eu preparei a sala antes de começar a gravação E eu quero fazer mais ou menos assim Vamos pegar alguns baús Um baú aqui Outro aqui Aqui em cima a gente vai pôr escadas Viradas assim Então vou pôr mais uma aqui só pra mostrar pra vocês E aí aqui em cima a gente vai pôr item frames Bom, mas esse baú aqui ele não vai ser normal Ele vai ser um baú de Redstone Um Trapped Chest Então eu vou fazer alguns baús normais e outros Trapped Chest E então vai ter um baú normal, Trapped Chest Baú normal, Trapped Chest E esse vai ser o nosso sistema de guardar os baús Então muito provavelmente vai ser tipo Cobblestone, madeira, Stone Lisa, Stone Bricks E tudo de variável que tem dentro dessas coisas Vamos instalar Então por exemplo, quando eu pôr Stone Bricks Aí vai ter Stone Bricks Lab Stone Brick e Stairs Então coisa assim, saca? Entenderam? Então é isso que eu quero fazer hoje Eu não sei quanto tempo isso vai demorar Mas eu acho que isso dá pro episódio inteiro Se não der a gente dá uma explorada E eu mostro algumas coisas pra vocês aqui no mundo Então esse é o meu plano de episódio pra hoje Eu espero que vocês vão gostar E aí daqui um pouquinho eu volto Ok galera, então pra fazer a Trapped Chest É um baú normal e uma Triple Air Hook Então primeiro a gente vai fazer aqui um bando de madeira Sai daqui doente, ninguém te quer E... Nossa Senhora Não! E aí a gente vai fazer um monte de chest Então 8 aqui Mais 8, então 16 E aqui vamos colocar pra 24 E aqui mais isso pra dar 32 Tá Então a gente vai fazer aqui 33 chests Ou 32 pra ser mais exato E a gente vai colocar Metade desses vão ser Trap Chest Então a gente tem que fazer um monte de Triple Air Hook Vou pegar um pouquinho de ferro que eu deixei cozinhando aqui Então Só 11 Não vai dar em nada Então Pra fazer Triple Air Hooks Se eu não me engano A gente precisa de String E de ferro Então String Será que eu tenho um pouquinho aqui? Ahn Devo ter lá É por isso que eu quero fazer Sorting System e colocar todos os baús Que eu preciso lá embaixo Porque sério galera Isso me dá uma Irritação Eu coloquei esses Duas É Os dois locais onde eu tenho meus baús principais Um longe do outro E longe de tudo que eu faço Então Quando eu Já que eu vou ter um sistema ali embaixo Ou então Uma área onde eu vou guardar os baús ali embaixo Vai ser muito mais fácil pra gente fazer tudo E Vai ser muito mais rápido pra gente pegar os itens Então É isso que eu quero fazer Então Não Não é assim Então Madeira Deixa eu olhar ali Ok pessoal Então eu olhei ali na Wiki E é assim que a gente faz Eu quase acertei Então vamos fazer Quantos? 16 deve estar Bom Então a gente vai colocar aqui Metade desses E Colocar assim E trap chests Então tudo certo A gente tem os nossos chests normais E os nossos trap chests Então vamos colocar ali embaixo Então balu normal Balu normal Balu normal E trap chests aqui Então Você vê que eles podem ficar Um do lado do outro Então isso é muito bom Pra economizar muito espaço Então é isso que a gente vai Fazer e usar aqui Nesta Nesta sala dos baús Então Eu vou colocar mais Isso aqui E pronto A gente vai ter muitos desses baús E umas fileiras bem grandes Assim Então Então tá galera Eu coloquei aqui um Tapetezinho Um carpete né E aqui atrás A gente vai colocar Alguns hoppers Que eu preparei ali Na crafting table Então aqui atrás Dos baús A gente vai Aperta shift E clicar atrás Dos baús Para os hoppers Se posicionarem corretamente Então Assim Então pessoal Eu decidi que Antes da gente Colocar os hoppers Eu vou querer Colocar uma linha Bem aqui De stone bricks Aqui Um bloquinho atrás Dos Do carpete ali E das chests Aqui E nos blocos Que a gente vai utilizar Como Os que precisam Ser separados Então a gente vai colocar Aqui os blocos E retirar Essa linha Aqui Então como você pode ver Esse aqui já tá pronto E agora a gente só falta Colocar as tochas de redstone Nesses blocos Aqui Então quando tem baú Você coloca tochas de redstone Quando não tem Você não coloca Simples assim Então vou colocar aqui Então vou colocar aqui também E ok Agora a gente vai colocar Os hoppers Então como vocês Podem já saber Esses torches Vão desabilitar Esses hoppers Então Esses hoppers Não vão estar Deixando entrar Os itens Que não vão deixar Que não vão Tipo A gente vai colocar Um hopper aqui em cima Então esse hopper Não vai aceitar Itens desse hopper Então basicamente Quando esse toche Estiver ligado Não vai aceitar Itens desse Então esse é O esquema Saca Então vou ver ali No tutorial O que mais que falta Então tá pessoal Aqui a gente vai Querer cavar muito mais Pra trás Porque tem muita coisa Pra pôr aqui Atrás Dessas Dessas chests Então a gente vai tirar Um pouco de dirt aqui Porque ninguém gosta de dirt Saca Então depois de a gente Tirar isso aqui Tem um pouco de ferro aqui Vou coletar Tals Porque a gente tá Com uma falta extrema De ferro E vamos precisar de muito Pra fazer esses hoppers E o bom é que a gente Não coleta né Deixa eu tirar Essas duas Essas linhas aí A gente vai colocar Mais um pouquinho Então uma linha aqui E outra linha De headstone Ou melhor De story bricks Aqui atrás Vamos lá Ok E tirar isso aqui Só pra não atrapalhar Agora aqui A gente vai colocar Os repetidores Então repetidores 1, 2, 3 E aqui em cima Essa linha não existe Então foi mal Eu errei M M M M M M M&M Me dar Essas stone bricks Que são mais úteis Que essa terra E colocar aqui Mais stone bricks Porque stone bricks São fodas Então Aqui E aqui a gente Em cima A gente coloca Headstone Fazer a mesma coisa Do outro lado Ok Depois de colocar Essa headstone Aqui em cima Dessa linha A gente vai colocar Mais uma linha Que irônico né E aqui em cima A gente Dessa linha Que a gente Vai Estar colocando aqui A gente vai colocar Os comparadores Então os comparadores Isso mesmo Então virados Para essa headstone Como eu só tenho Mais três comparadores Eu vou ali fazer Mais alguns E aí fazer Do outro lado E a gente volta Para o próximo passo E só uma coisinha Para falar para vocês Eu abri isso aqui Para ficar mais fácil De a gente se Movimentar Então não tem mais Aquelas escadas irritantes Nem as Qual que é o nome daquilo Ah sei lá Mas vocês entendem bem Então vou colocar Essa item frame Porque caiu Vamos colocar aqui Porque a nossa espadinha de ouro Ela é muito bonitinha Então prontinho Então tá Vou fazer os treinos Que eu falei Um segundo atrás Que eu estou com preguiça De repetir Falou Então tá pessoal Como muitos de vocês Já devem saber É assim que se faz O redstone comparador Você coloca Três de stone aqui Uma nether quartz No meio E três redstone Torts assim Em cima Formando um triângulo Então Ok Tudo bem Vamos pegar Esses redstone comparadores Fiz 19 Deve ser o suficiente Por enquanto Vamos colocar aqui Então Um, dois, três E vocês sabem Que dá para Estender a torte aqui Como Uma coisinha bem obscena Que eu não vou falar Enfim Deixando o estado Que ele está baixado E Não está aceso Então tá Qual que é o próximo passo Pessoal Está na hora De colocar mais hoppers Então Você vai Pegar uns hoppers Coloca blocos Em cima dos baús Como já tem aqui E você vai apertar Shift E clicar aqui Nas escadas Não em cima Porém do lado Não faço a mesma coisa Que eu fiz Então aqui do lado Aí os hoppers Não podem virar para baixo Eles podem virar Para cá Para cá Para o lado Para cima É impossível Mas não podem virar Para baixo Tá vendo Então vamos fazer a mesma coisa Do outro lado aqui E isso é uma pequena coisa Para vocês poderem observar E não colocam para baixo Ok pessoal Então aqui a gente vai pegar Mais alguns hoppers E vamos colocar assim A gente coloca um bloco ali Se a gente não tiver terminado E se esse aqui for o final Vamos supor Que a gente colocou Todos os nossos baús Aí no final A gente vai querer fazer assim Colocar Um baú aqui Um baú extra Que vai ser o baú do excesso Tudo que não for sortado Ele vai vir para esse baú Que no caso Eu não quero que ele se conecte Com aquele Então vou colocar aqui Aí então Aqui em cima A gente vai colocar Um Dois E três Tá vendo que ele Cada hopper Tá conectado ao Do lado Então O item que vai entrar aqui Ele passa para cá Passa para cá E de forma que O item vai sendo detectado Por esses hoppers Aqui de baixo Eles vão sendo sugados Então vamos dizer Que esse hopper aqui Ele vai querer redstone Se a gente colocar redstone aqui Ele vai passar Direto desse Vai entrar aqui Todas as redstones Vão entrar nesse E aqui não vai sobrar Mais nenhuma redstone Só que se a gente Colocar stone E vamos dizer que Esse aqui não pega stone Nem esse nem esse A stone vai passar Desse Para esse Para esse E depois vai vir para o final E então Ele vai vir Para cá Assim E aqui Ao invés dele Continuar indo para o lado Ele vai descer Aqui Então Aí o excesso Dos itens Que não foram sortados Eles vão vir para cá E descer E virar para esse baú Então vamos dizer Que Ah Não dá para testar agora Mas vocês vão entender Depois de um tempinho Então Vocês fazem isso Aí no final Vocês colocam isso Só que como aqui Não é meu final Eu vou retirar isso Isso foi só Para mostrar para vocês Como é que faz Então Deixa eu tirar esses quadros aqui Porque eu vou precisar Desses hoppers Ah Ok Então Vou fazer a mesma coisa Aqui do outro lado Colocar um bloco aqui Para a gente ter Um hopper virado Para o outro Tirar esses blocos aqui Porque eu não quero eles mais E Então É isso Está certo Agora A única coisa que falta A gente fazer Por enquanto É Colocar aqui Nesses item hoppers Aqui do meio A gente tem que Colocar quais itens Que a gente quer Então vamos dizer Que a gente vai colocar Um item bem inútil Aqui Vamos ver Um item bem inútil Que quase a gente não usa Pode ser Não Aqui não tem Pode ser rails Rails está bom Não importa com rails Real são baratos A gente acha Mineshaft E tudo assim Então Aqui no meio A gente vai colocar Um, dois, três, quatro Rails Aqui Desta maneira Nos últimos E aqui No primeiro A gente vai colocar O item Que a gente quer Que entra aqui dentro Então Basicamente Aqui eu quero stone Então a gente vai colocar Seis stone Seis somente O número seis Está É o correto E aí então Você vai ver Que ele está Criando aqui Um sinalzinho De redstone Aí quando esse Um sinal Ele Fica Maior Então Quando ultrapassa Aqui Opa Quando isso aqui Ultrapassa Seis Ele vai criar Mais um sinal Ou não E O item Ele vai descer Lá pra baixo Porque aqui a gente vai Liberar Essa tocha Então esse hopper Vai poder sugar O item Excedente Que está maior que seis Só que por algum motivo Não está funcionando direito Então eu vou ver aqui Com terra Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Ou então Uma coisa melhor Aqui pra gente fazer Eu vou colocar Aqui dentro Não Meu Deus Estou fazendo bobagem aqui galera Deixa eu tirar tudo isso Deixa eu tirar tudo isso E aqui no primeiro Vou colocar os rails Um, dois, três, quatro E aqui também Então um, dois, três, quatro Vou tirar esses Últimos aqui Porque não foi certo E aqui Eu vou colocar Uma terra E aqui eu vou colocar o resto Então a terra Ela está sendo sugada Aqui pra baixo Está sendo sugada Aqui embaixo também Por algum motivo estranho E aqui Ela não está descendo Ela não está assim O sistema parece que está falhando Não sei A terra está descendo aqui Aqui E não está descendo aqui Mas tudo bem Então eu acho que Parece que o número é dezoito É O número é dezoito Então Você coloca dezoito itens aqui Parece que Deve ter mudado Desde o último Ah Hum Pera aí Ah Eu acho que entendi Cheguei galera Vamos ali Pegar uns itens Que só estaca até dezesseis Como Eggs Acho que isso vai ser Vai dar certo Então Vamos pegar aqui Tirar esses rails E colocar eggs Então um, dois, três, quatro Ah meu Deus Para de fazer isso Volto aqui E me dá esses eggs de novo Então a gente vai colocar Quatro eggs aqui E aí tem quatro Aqui Vamos tirar todos esses itens aqui E aqui fazer a mesma coisa E a gente vai colocar mais quatro eggs aqui E quatro eggs aqui Então os eggs Como eles só estacam até dezesseis Eles são um quarto Da Do pack de sessenta e quatro Então Ou seja Eles valem quatro Valem quatro vezes mais itens Do que O pack de sessenta e quatro Então se a gente colocar Quatro aqui E mais seis itens Aqui do outro lado Então Seis de stone Ele não vai exceder Só que se a gente colocar sete stones Ele excede Então Como esse aqui Cada vale quatro Quatro, oito Doze E dezesseis Aí aqui dá uns vinte e dois Pelo que eu sei Então Quando eu excedo esse limite de vinte e dois itens O hopper Ele vai sugar lá embaixo O restante E aí vai entrando o baú Então Eu acho que é mais ou menos assim que o trem funciona Então É Agora que tá explicado tudo na minha cabeça Tá funcionando certinho É Vocês também devem ter entendido Não sei se a minha explicação é decente ou não Eu vou cobrir aqui de terra Porque Não gosto de deixar espaços abertos assim E deve tá funcionando Então vamos tentar Aqui a gente vai fazer a mesma coisa Só que a gente vai colocar terra nesse primeiro baú Então Tá vendo que eu coloquei quarenta e seis de terra aqui Aí ele vai Ir pra lá Porque Como assim? Talvez a gente fez um trenzinho A gente começou pelo meio Então acho que a gente não deveria ter feito isso Meu Deus galera Esse vídeo tá uma vagão Então começar pelo primeiro Sempre Então Terra Depois aqui A gente vai colocar stone Ok E aqui No último Vamos colocar Qual a boa história? Então tá Agora deve tá funcionando do jeito que eu quero É aqui What? What? Não Ah Como assim? What? Pera aí Galera A gente deve ter feito alguma coisa de errado aqui Show A gente deve ter feito alguma coisa de errado aqui Amém.